Aníbal, esse aqui é o Playstation 2 Slim Ele foi completamente desmontado, limpo e higienizado Nessa parte eu fiz um polimento Então, ficou brilhando, parece um espelho Perfeito, só ficou um detalhezinho aqui A portinha está perfeita Todos os pinos ok A parte interna, perfeita Tudo certinho O cooler está brilhando A fonte foi revisada, está tudo perfeita A blindagem dissipador foi limpo Tudo ok Placa-mãe, perfeita Sem nenhuma varia Não tem nenhum ponto de oxidação Está linda essa placa Parabéns, muito bonita mesmo Até gosto de mexer no aparelho assim né Conservadinho, tudo Aqui a mecânica Leitor original E é isso ai, agora irei montar e fazer um vídeo com ele em funcionamento O aparelho agora está quase pronto Já foi montado E agora é só fechar e fazer os testes Aníbal, seu Playstation 2 Slim já está pronto Ficou um espelho Ficou um espelho Só esse detalhezinho que não saiu Parte interna Tudo brilhando E agora vamos fazer um teste De funcionamento do aparelho Vamos começar o setup De funcionamento do aparelho Meio que não está pronto Amém. 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 E aconteceu um acidente. Mas é isso aí. Já deu para ver o funcionamento. Imagens e som perfeitos. E agora parei a troca do disco. E vamos ver com outro jogo como é que ele responde. Vou testar agora com esse God of War. Amém. 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 um cd, tudo ok, agora para finalizar eu vou usar o cd da moto, moto gp e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.